Para a galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana, Verdade Nua e Crua Ah, mas antes, se inscreva se você gostou aqui do canal Deixe seu like para ajudar no seu canal a crescer cada vez mais Então agora sim, vamos à leitura Aparentemente, eles tinham ficado tentando ligar para os filhos Para saber se estava tudo bem Mas os filhos não atendiam Porque o seu Tanner pegara todos os celulares Então os pais ligaram um para os outros E todo mundo entrou em pânico Para encurtar a história Os pais que vieram até a escola levaram seus filhos de volta para casa E assim sobraram os únicos dois garotos que não tinham telefones Eu e o Howley Então foi bem embaraçoso Algo me diz que essa ideia toda da noitada Foi só um esquema montado pelos pais e professores Para fazer o pessoal perder o interesse por festa de meninos e meninas E se isso for verdade, parece que a missão foi cumprida Dia da semana Segunda-feira Passei o fim de semana tentando me recuperar da noitada Já que não dormi nada na sexta-noite Mas acho que a experiência toda foi demais para o meu corpo Porque hoje quando acordei estava doente Admito que já fingi estar doente antes para não ter que ir à escola Mas normalmente mamãe paga para ver E descobre que estou blefando Mas hoje a mamãe tirou minha temperatura E acho que devia estar bem alta Porque ela disse que eu precisava ficar na cama Ela falou que tinha de passar o dia na biblioteca estudando Para a prova final essa noite E que não poderia ficar em casa para cuidar de mim Bem, isso não foi muito legal Porque a única coisa boa de se estar doente É de ter alguém te paparicando Mamãe disse que Isabela trabalharia hoje E que se houvesse uma emergência eu podia chamá-la Mas depois que mamãe saiu Tranquei a porta do meu quarto Com medo que Isabela tentasse entrar ali Para tirar sua soneca Devo ter adormecido lá pelo meio-dia E quando acordei Tinha uma baita confusão no andar de baixo A TV estava ligada com um volume bem alto E eu podia ouvir o que pareciam ser várias mulheres falando Olhei pela janela E havia um monte de carros estacionados na frente da casa Não sabia o que estava acontecendo Então continuei no meu quarto Cerca de meia hora depois Mamãe chegou de carro e entrou em casa Cinco minutos depois disso Todas as mulheres saíram pela porta Incluindo a Isabela Mamãe subiu até o meu quarto E ela estava bastante nervosa Ela falou que tinha decidido voltar para a casa mais cedo Para cuidar de mim E quando chegou Topou com todas as empregadas da vizinhança Vendo novela na sala Hoje à noite mamãe convocou outra reunião de família Para dizer que os serviços da Isabela Não seriam mais necessários E que todos nós teríamos que ajudar A manter a casa em ordem Fiquei feliz em ouvir isso Porque agora posso parar de checar minha cama Para ver se não tem nenhuma meia calça por lá Dia da semana Terça-feira Hoje quando cheguei na escola Hawley estava esperando Ao lado do meu armário E ele estava com sorrisão na cara Então percebi que ele tinha Uma baita espinha no meio da testa A maioria das pessoas Não iria para a aula Se estivesse com a espinha daquelas Mas isso foi o que o Hawley falou Bom, isso realmente me irritou Por alguma razão Mas a história não acabou por aí Mais tarde vi o Hawley dando um tempo Perto dos armários dos meninos mais velhos Então parece que ele pensa Que só porque tem uma espinha Faz parte do clube deles agora Ou coisa do tipo Acho realmente patético Que o Hawley esteja tentando impressionar as pessoas Com sua espinha idiota E acredite Não estou com inveja nem nada Mas esse é um garoto Que ainda dorme todas as noites Com uma pilha de animais de pelúcia Então não faz nenhum sentido Ele ter sua primeira espinha Antes de eu ter a minha Vou dizer que o episódio todo Me deixou pensativo Tenho esperado por um salto No meu crescimento Ou pelo menos Por algum pelo na cara Mas as coisas Têm sido meio lentas E agora que o Hawley está com uma espinha Fiquei um pouco ansioso Para acelerar as coisas Quando cheguei da escola hoje Me olhei no espelho Para ver se alguma coisa Estava diferente Mas tudo estava Do mesmo jeito de sempre Então depois do jantar Perguntei a mamãe e o papai Quando eu poderia esperar Que as mudanças começassem a acontecer Mas eles disseram Que quando tinham minha idade Estavam bem atrás Dos colegas de classe Em relação a essas coisas Então papai falou Para eu não esperar Ter muito pelo facial Mesmo quando fosse adulto Porque ele é um homem feito E só precisa se barbear Uma ou duas vezes por semana Bom Essas foram realmente Más notícias Neste país Sempre dizem Que você pode crescer E virar o que quiser Mas agora percebo Que isso não é verdade Posso citar Pelo menos Meia dúzia de empregos Que nunca vou poder ter Se não tiver barba ou bigode Ou pelo menos Um pouco de pelo na cara Dia da semana Quarta-feira Hoje foi o segundo dia Da espinha do Howley E ele estava com o cabelo Repartido ao meio Como uma cortina Para que todos pudessem Dar uma olhada nela Não dava para aguentar Outro dia disso Então decidi fazer Alguma coisa a respeito Escrevi um bilhete E entreguei para ele No corredor E fico feliz em dizer Que meu recado Deu certo Mas logo antes Da hora do almoço Uma coisa muito louca Aconteceu Nossa classe Estava indo Para o refeitório E quando passamos Pelo corredor Onde os meninos Mais velhos Têm seus armários Jordan Jury Estava lá Com alguns amigos Jordan parou A gente e disse Não conseguia acreditar Como eu disse antes As festas Do Jordan Jury São lendárias Mas a melhor coisa Das festas Do Jordan Jury É que tem garotas lá O que quer dizer Que suas festas São completamente diferentes Das que eu normalmente Sou convidado O fato é que estamos Falando de uma festa De verdade E não de algo Como a noitada Onde tem um milhão De acompanhantes Cuidando de tudo Não faço ideia Do porquê Jordan Jury Convidou eu e o Raul Para sua festa Pode ter sido Por causa do meu livro De matemática Ou da espinha do Raul Ou das duas coisas Mas estava bastante claro Que ele considerava Raul e eu amigos E que o convite Era uma oferta conjunta E eu não queria fazer Nada que pudesse levá-lo A mudar de ideia Com certeza posso fingir Ser amigo do Raul Por uma noite Se isso significar Que vou poder jogar O jogo da verdade Com um punhado de garotas Que estão um ano Acima do meu Dia da semana Quinta-feira Não vai acreditar Mas mamãe Não quer me deixar Ir à festa Do Jordan Jury E não é por ser Uma festa Com meninos e meninas Ou porque vai ter Um monte de garotos Mais velhos lá É porque o casamento Do tio Gary É bem neste fim de semana Esse deve ser Algum tipo de recorde mundial Em matéria de hora errada Para um compromisso Implorei para que mamãe Me deixasse ficar em casa Para ir à festa Mas ela não quis nem saber Mesmo depois de eu prometer Ir no próximo casamento Do tio Gary Mamãe disse Que não tem como eu faltar Porque estou no cortejo E não posso decepcionar O tio Gary Mas a verdade É que já participei Do cortejo De todos os casamentos Do tio Gary E posso dizer exatamente Como vai ser Ele vai me pedir Para ser leitor Adulto sempre escolhe Uma criança Para ler coisas Do Velho Testamento Em cerimônias de casamento Porque todo mundo Acha bonitinho Quando não conseguem Pronunciar os nomes Eu sabia que a mamãe Não iria mudar de ideia Então não passei Muito tempo brigando Por isso Só subi até meu quarto E liguei para o Howley Falei para o Howley Que não poderia ir à festa E então ele também Teria que faltar Expliquei que não seria Justo ele ir Enquanto eu estava Preso no casamento Do meu tio Mas Howley disse Que já é praticamente Um adulto E que pode tomar Suas próprias decisões Então ele iria à festa Com ou sem O meu consentimento Fiquei tão bravo Que desliguei o telefone Agora entende O que quero dizer Quando falo do Howley Esse é exatamente O tipo de atitude egoísta Que me faz ficar feliz Por não ser mais amigo dele Continua no próximo vídeo O diário de um banana Verdade nua e crua Fique com Deus E até breve